Qual a diferença entre segmentação e persona? São dois termos muito utilizados hoje dentro do marketing digital e às vezes as pessoas se confundem, achando que se fez um, o outro já está pronto se fez um, o outro, o outro já está pronto e assim por diante. Então a gente está gravando esse vídeo aqui para mostrar as diferenças entre essas duas situações e qual a importância de cada uma delas dentro do seu processo de tráfego de marketing digital. Falando em tráfego, só lembrando, a gente tem um treinamento de gestor de tráfego completo, o link está aqui na descrição. A gente mostra com passo a passo, do básico até o avançado, direto nas ferramentas, como fazer anúncio nas principais plataformas de marketing digital hoje do mercado. Se você quer anunciar nas redes sociais, no Google, no Tabula, entre outras plataformas, clica no link aqui embaixo que você vai ter todos os detalhes desse treinamento. Bom, qual que é a diferença então entre segmentação e persona? A segmentação, ela é uma parcela do mercado, uma parcela do mercado que o seu negócio atende. Então, por exemplo, eu trabalho no mercado pet, a parcela do mercado que eu atendo são pessoas que têm pet, nem todo mundo têm pet. Eu trabalho dentro do mercado pet com produtos classe A. Então, dentro das pessoas que têm pet, o meu público é o público de pessoas classe A, aquela galera que tem dinheiro. Ou seja, é uma parcela do mercado que eu atendo. Então, se você for fazer uma campanha de tráfego em rede social, você precisa definir qual a sua segmentação para poder direcionar os seus anúncios. Entender que cidade, quais os interesses, qual a idade, qual o gênero, entre outras situações que compõem a sua segmentação. Ou seja, a parcela do mercado no qual você atua. Já a persona é a pessoa ideal que vai comprar o seu produto. Ou seja, você vai criar uma pessoa dando nome para ela. Então, por exemplo, continuando no exemplo de pet, a pessoa ideal é o João Carlos, ele tem 35 anos, é casado e não tem filhos. É médico e tem dois cachorros. Gosta de passear com os cachorros. Poderia até colocar ali qual é a raça que cada um dos cachorros tem. Ou seja, o meu público ideal é o João Carlos. Ou seja, a pessoa ideal. Então, qual a importância de eu ter a persona? Na hora de eu criar o meu anúncio, eu vou precisar entender quais são os medos, quais são os desejos, quais são as dúvidas, quais são as ansiedades, enfim. O que está por trás do meu cliente ideal, no qual o que eu falar pode ajudar a convencer ele a tomar uma ação. Então, a ideia da persona vai me ajudar a construir o anúncio. Então, essa é a diferença entre a gente usar os dois. A segmentação vai me ajudar a direcionar as minhas campanhas e a persona vai me ajudar a construir o meu anúncio, porque eu estou entendendo quem é a pessoa que compra o meu produto. Então, essa é a diferença entre segmentação e persona. Beleza, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.